Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada E eu estou próximo aqui para subir a Serra do Cafézal, a mais famosa Serra do 90 E eu vou mostrar para vocês então os detalhezinhos que eu tenho aplicado aqui no DAF 460 Vamos lá subir a Serra comigo, Serra do Cafézal Ah, deixa eu mandar um alô aí Tamires, é Tamires né, Tamires e Ângelo Curtiu o canal aí lá do Ceará, Fortaleza Um abraço aí, valeu, vamos subir a Serra do Cafézal então Com imagem de primeira pessoa, então tá Vem comigo, vamos nessa E aqui então pessoal, começamos aí a subir a Serra do Cafézal O que que eu fiz aqui ó, tá em 12ª marcha, tá em mil giro Joguei para manual Olha aí, o que que eu faço aqui ó Duas, uma, duas Como eu sei que ele vai pegar essa marcha Certo? Então eu já fiz dois toques, ele foi lá no torque Tá lá ó 1.200 de giro, tá dentro do torque Certo? Ó, vou desfazer de novo, só uma Décima primeira Pode subir automático? Pode, pode Ele vai fazer todas né Ó, vou fazer de novo aqui ó, décima segunda Tá dentro do torque ainda ó Já fiz de propósito no décima segunda ali ó É manual, certo? Esse é uma opção que tem aí pra fazer Se você quiser fazer, pode fazer ó Olha só Começar a subir aqui ó Ó lá, começar a subir Parará, parará, parará Ó lá, ele tá baixando o giro ó Mil ó Uma, duas Então ele foi pra décima aí ó Certo? A metade de 10 é o que? 5 né Ó lá, abaixou o giro, tá dentro do torque Eu sei que ele vai pegar Ó, dei dois toques de novo Ó, ele já encheu os canos Fui pra oitava De décima pulou pra oitava A metade de 8 é quanto? É 4 né Então Só pra vocês entenderem Eu aliviei o pé De boa Agora eu tiro uma A nona Tá de boa, tá dentro do torque A número 9 é o que? É um ímpar né Certo ó, décima Tranquilo Só vou tirar o pé aqui ó Não tô acelerando Aqui é uma descida Tô a 60 por hora lá Tá entendendo? Tem um radar fixo aqui ó A Jurema falou Vamos lá, tá subindo ainda Então ela tá em décima Então Pra vocês entenderem ó Metade de 10 é quanto? É 5 que eu falei antes né Certo? Então Essa caixa aqui Aqui eu só vou dar uma ajudinha ó É como se eu estivesse fazendo uma reduzida Ele foi pra 9 9 é o número ímpar Certo? É como se eu estivesse fazendo uma reduzida Ó Aqui eu vou baixar uma marcha Aqui é como se eu estivesse tirado a reduzida E botado uma marcha simples Tá na oitava Oitava Metade de 8 é o que? 4 Então é assim ó Só pra vocês entenderem O cara que tá acostumado com caminhão Que é De manopla É de lavanca É câmbio Normal Que não é automatizado Pra vocês entenderem mais ou menos Até que esses caminhões Ele tem 6 marchas Certo? A maioria que tá vindo aí É caminhão de 6 marchas Quer dizer Que tá vindo não Que tinha né Que tem também hein Caminhão de 6 marchas Com reduzido Então se ele tem 6 marchas E mais as reduzidas Ele corresponde a Como se ele estivesse fazendo 12 marchas Que é o que marca aqui 12 Correto? Ó Ele tá com 26 toneladas de carga E ele tá subindo aqui ó 50 por hora 10ª marcha Não perdi o torque dele Ó 10ª marcha Corresponde como se eu tivesse subido Em 5ª marcha Aí tá no torque E ali ó O alemão já tá quase vencendo A subida aqui ó Você não precisa nem mexer ó Ele vai Ele vai Responder na retomada Não precisou nem fazer marcha Então Quando eu pulei De 12 Pra 10ª Certo? É como se eu tivesse fazendo Da 6ª Pra 5ª marcha Sem mexer na reduzida Sem mexer na intermediária Então eu tô fazendo uma marcha Completa Uma marcha cheia Certo? Sem ficar cruzando marcha Então eu tô fazendo o que? Uma marcha cheia E a marcha cheia Ela corresponde a 600 giro A rotação ali Ela dá 600 giro E uma meia marcha Que é a intermediária Onde você coloca uma reduzida Ela te dá 3 300 giros só Certo? É só um fôlego Pra ele Se manter Então se você sabe Que o caminhão Vai pegar uma 5ª E também vai pegar uma 4ª Você imagina lá Você é um caminhão com lavanda Você vai pegar uma 5ª Depois vai pegar uma 4ª Por que que você vai ficar Fazendo reduzida Nesse meio tempo aí? Certo? Você tá com o caminhão de lavanca Você tá pisando na embreagem Certo? No pedal da 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 Olha aqui ó Ele tá em 10ª Certo? Eu sei que nessa subida aqui É o tirateima Aqui é o tirateima Que o pessoal fala Ele vai pedir marcha Ele tá em 5ª Seria né? Eu vou fazer Dois toques aqui ó Pronto ó Joguei ele pra 4ª Que é a 8ª Ali mostra 8 8ª Metade de 8ª é o que? 4ª Então eu pulei da 10ª pra 8ª Então quer dizer que eu pulei da 5ª Pra 4ª marcha Num caminhão de lavanca Sem mexer na reduzida O que que ajuda isso aí? O que que ajuda? Ajuda que o atrito que tem O atrito que tem do platô e disco Nesse caso Que nem ó Pulei da 6ª pra 5ª E 5ª pra 4ª Fazendo a marcha cheia Dando 600 giros Então eu tenho Dois atritos só com o platô e disco E eu pisei duas vezes na embreagem Se fosse um caminhão de lavanca Correto? Aqui seria a mesma coisa O atrito que dá com o platô e disco É duas vezes só E se eu deixar fazer as intermediárias Que é onde entram os números ímpares ali Aí é como se eu estivesse fazendo as reduzidas no meio Então se eu, olha só Entendo aqui ó É como se eu estivesse fazendo a 6ª Se eu fosse pra pular pra 5ª Então eu vou fazer a 6ª reduzida Eu faço 1 Aí eu vou pular da Eu vou pular da Da 6ª reduzida Pra botar uma 5ª Ele tá pedindo marcha Aí eu vou tirar a reduzida da 6ª E botar uma 5ª simples Aí o caminhão Deu 300 giros só Né? Naquela troca de marcha Aí ele pediu o que? Botei a 5ª Já fiz duas, né? Aí eu botei a 5ª simples Aí daqui a pouco eu tenho que botar a 5ª reduzida É 3 5ª reduzida Ah, não foi, não foi Tá engolindo a fumaça Tira a Tira a reduzida da 5ª E joga uma 4ª simples Certo? Mas como ele perdeu muito embalo Nesses intervalos de marcha É bem provável que eu vou ter que botar uma 4ª reduzida Por quê? Porque o peso dele Quando a gente tá subindo Né? Que é a lei da gravidade A lei da gravidade te ajuda a descendo E ela também Ela te prejudica subindo Por quê? Porque o peso ele te puxa pra trás Nesses intervalos de troca de marcha Né? Você perde velocidade Perdendo velocidade Você vai ter que dar mais dosagem de óleo Você vai ter que acelerar, né? Pra poder manter uma velocidade Pra poder manter a rotação também Onde ele tá pedindo Senão ele começa a pedir marcha Pedir marcha, pedir marcha Quando vê você começa a fazer marcha Desnecessário Então Fazendo essas marchas cruzadas Você faz 5 vezes Talvez pode ser 4 Né? Com as reduzidas Que nem eu tô falando E se você fizer Com a marcha cheia Dando um gás a mais Você vai fazer 2 marchas só O atrito no platô e disco É 2 vezes só Certo? E se deixar por ele Ele faz de uma em uma Ele faz essas intermediárias E as vezes até perde embalo Aí o pessoal fala Pô, Maquico Caminhão automático Por que que tu vai usar o manual? Certo? Concordo? Conforme a situação Se você tá aqui Você é o motorista Você é o condutor O condutor vai conduzir Se você tiver que conduzir Da melhor maneira Tem horas que a tua excelência Na condução É muito melhor que a máquina E você tá aqui pra interagir Você tá aqui pra interagir Com a máquina Saber o momento certo Onde você tem que Interagir E fazer da melhor maneira Pra tirar o melhor proveito Da ferramenta Certo? Aqui ó Ele tá em décima marcha Eu botei ele pra automático Agora tá em automático Aonde que troca? É nesse botãozinho aqui ó Essa alavanquinha aqui ó Ela Se você apertar pra baixo Ela reduz marcha Se você jogar pra cima Puxar aqui pra cima Ela Ela faz marcha Pra dar velocidade E pra baixo Ela reduz velocidade Certo? E no botãozinho do lado aqui Ela troca de manual Pra automático E ao inverso De automático pra manual Só basta um toque E também se usa ele Pra freio motor Certo? Aqui Você puxa pra trás Pro sentido Do teu corpo Você tá usando ele Pra freio motor Correto? Então se você trabalhar Bastante nessa Manoplazinha aqui Você vai Tirar bastante proveito Do caminhão Beleza? Show de bola, né? Então eu saí do Rio Grande do Sul Garibaldi Abasteci no Posto Túlio Em Curitiba Agora estou subindo A Serra do Cafezal Pertence pro estado de São Paulo E ele tá mantendo aí Com o peso que eu tô 2.5 Pode olhar ali Não sei se dá pra ver Olha lá 2.5 de média Tranquilo? Aí ó Se eu apertar mesmo ele Ele tem retomada 55 por hora Com 26 toneladas O caminhão sabe bem, gente Pelo amor de Deus O caminhão é excelente Vamos ver se eu consigo Passar o túnel Capricho da minha parte Não carreguei a bateria A bateria já tá dando sinal De repente Não sei se eu vou conseguir Finalizar o vídeo Mas deu pra associar Mais ou menos O que é um caminhão Que é Que é de lavanca Você fazer a marcha Você pisar na embreagem Como é que você vai Tá administrando Você que tem que fazer E aqui muitas vezes Aqui ó Ele faz pra você Então é uma caixa Inteligente Uma caixa automatizada Ela é uma caixa inteligente Ela faz no momento certo Que tem que fazer Ó Aqui ó Ele pediu marcha Conforme o comando Que eu tô passando Na minha pisada No acelerador É as trocas de marcha Que ele vai fazer Se eu apertar ele Até o final Ele vai entender Pô O Kiko quer que eu bote pressão Quer que eu faça as marchas Sempre em alta rotação Agora se eu trazer ele Com o acelerador Meio termo Seria pela metade Ou um pouquinho mais Pisando sempre na suavidade Ele vai identificar Que a condução Ela tem que ser econômica Daí eu trago Eu posso trazer ele no torque Ele vai entender Que tem que trabalhar no torque E assim mesmo Olha aqui ó Ele tá marcando nove Então como ele tá marcando A marcha de número nove É como se fosse Como o nove tá no meio Do oito e do dez É como eu falei A metade de dez é cinco A metade de oito é quatro Então o nove tá no meio Seria uma reduzida É uma intermediária Beleza? Aqui ó Joguei ele pra décima Pra puxar ele no torque Ele tá quarenta e cinco por hora Chorou um pouquinho Pediu marcha Olha lá ó Só um exemplo ó É como se eu tivesse feito Uma quinta reduzida Nele aqui ó Ele tá subindo A quarenta por hora Sobrando máquina Na quinta reduzida Tá lá Quarenta por hora Nove Mil e trezentos giro Eu posso trazer ele também Posso aliviar o pé Pra trazer pro mil e duzentos giro Ó Eu apertei ele O que que ele fez? Ele trocou pra oitava ó É como se ele estivesse fazendo Agora uma quarta simples Certo? Metade de oito é quatro Então quarta simples E ele tá sobrando Posso aliviar o pé Até o meu GPS Pediu bateria agora Esse aqui é meu tá galera O GPS Eu só botei um dupla face Aqui e botei aqui no painel Não é do caminhão Programa do mundo GPS Meu amigo Carlos Ah falar nisso Deixa eu mandar um alô Com um amigão meu aí Que a gente tá sempre se conversando O Eder Lá da cozinha Ozelame O amigo Eder Sempre acompanhando aí né Meus vídeos aí Sempre A gente conversa pelo zap Falou meu amigo Eder Tô com saudade de mexer na minha cozinha lá Não pude mexer ainda Então eu tô fazendo uma viagem com um caminhão Que não é né O que eu trabalho Eu só tô quebrando um galho Então pra um colega né Ajudando aí na verdade Ele teve que fazer uns exames médicos Já comentei nos outros vídeos Então a gente tá tirando proveito Até pra tirar curiosidade né Interagir com essa máquina aqui Pra ver qual é que é o melhor resultado E também passar pra vocês Aqueles que tem curiosidade De trabalhar com Com o DAF Se tiver oportunidade também De dirigir um DAF Vocês vão gostar hein Não é um caminhão ruim não hein É um ótimo caminhão Sensacional E ó Se você souber tirar proveito dele Você vai ver que O caminhão é muito bom Se tivesse que trocar De outra marca Pro DAF Que olha Eu mesmo Como vendo como colaborador da empresa Eu sou motorista da empresa A ferramenta que me deram pra mim trabalhar Eu vou trabalhar Sempre procurar tirar o melhor proveito da máquina Aí né Então a gente tem que Não é se sujeitar A gente tem que Fazer o melhor trabalho Dentro daquilo Daquela ferramenta que te dão pra te Pra te trabalhar né Usufruir daquilo Então o caminhão é isso aí E sendo novo Novo é novo galera Novo é É outro papo Vamos lá pro túnel Ó A Jurema falou Que perdeu o sinal Bacana essa visão Aí né Vou botar como capa Do vídeo aí Ó lá Uma luz No fim do túnel É a bateria Já tá cruzando Valeu então galera Só uma curiosidade O vídeo se estendeu demais Vai ficar muito longo Um abraço pra vocês E Se Deus assim o permitir A gente vai fazendo mais registro Da nossa viagem aí Em sentido Salvador Da Bahia Por enquanto ainda estamos No estado de São Paulo Serra do Cafezal Mais conhecida Serra do 90 Grande abraço a todos Obrigado por todas as curtidas Dê um like aí Pra fortalecer A nossa amizade Fortalecer também o canal E Não se desesperem Não entrem em pânico Nós voltaremos Com os próximos episódios Viajando com o Kiko Bonese Pelo Brasil Valeu Tchau E que a paz O senhor esteja com todos